No país, aquilo que os lubeiros portugueses são capazes de fazer, porque esta obra não é uma obra de um homem só, nem podia ser, nem do Conselho Executivo, é uma obra dos lubeiros portugueses, que efetivamente são denominados por dados da paz e da vida e que a sua confundação, efetivamente, tem de ser um espaço, não só físico, mas também um espaço humano, solidário, em que eles se orgulhem e possam, dentro desta casa, definir estratégias e fazer propostas que, efetivamente, dão um encontro daquilo que são as necessidades dos lubeiros portugueses para poder melhor servir Portugal. E por isso, eu sinto muito orgulho estar ligado a esta obra, da forma como a conseguimos, que também é, eu diria que é um exemplo de rigor de gestão, porque de um montelhão de silvas que havia ali para um determinado espaço da cidade de Lisboa, trocámos por estes edifícios, com os mesmos valores do pagamento de taxa de direito de superfície, conseguimos aqui fazer uma obra que é um orgulho, que é linda, que recuperamos patrimónios da cidade de Lisboa, património urbanista da cidade de Lisboa, e por isso, também nesta era, os bombeiros são capazes de dar exemplo de boa gestão e de capacidade e de organização. E por isso este é um dia muito feliz para todos nós, Bombeiros de Portugal, ter recebido na nossa casa o Presidente da República, o Ministro, o Secretário de Estado, que só manteve o seu Primeiro-Ministro porque efetivamente, e que esteve na origem disto enquanto Presidente da Câmara de Lisboa, nos facilitou o catálogo dos edifícios, património da Câmara e que nós escolhemos este. E portanto, este é um momento que fica histórico na vida dos portugueses, eu diria, de glória, de glória, que a todos nos orgulha, a todos nos satisfaz. E por isso eu, como Presidente da Liga há dez anos, não é, no culminar quase do mandato, que terminará no final deste ano, fico muito feliz porque temos sido capazes de levar para diante esta inauguração, todas as pessoas se sentiram bem, se sentiram felizes, principalmente os bombeiros que aqui vieram. É isso para mim que o meu orgulho e que me satisfaz. Uma organização que já existe há mais de 630 anos, com uma grande história e uma grande dedicação a Portugal e aos portugueses. E este edifício que hoje V. Exª nos dá a honra de inaugurar, tem uma história, tem um significado, um significado muito importante, que é a casa dos Soldados da Paz de Portugal. Eu digo Soldados da Paz e acrescento-lhe Soldados da Vida, porque é através deles, com a paz, que todos os dias lhe invada a alma e o coração, eles vão à procura, efetivamente sempre dar vida àqueles que estão em situação complicada e difícil. É a inauguração desta sede da Liga dos Bombeiros Portugueses, uma instituição importantíssima no quadro nacional, global e, em concreto, naquilo que diz respeito àquilo que é a vida e à área dos bombeiros. Todas as palavras que hoje aqui foram preferidas representam bem, sobretudo, o agradecimento que todos nós, e os portugueses em geral, têm aquela que é a atividade que os bombeiros todos os dias, de norte a sul do país, desempenham em prol do próximo, em prol da sua comunidade, dos portugueses. É com grande alegria que vemos hoje inaugurar esta sede, é um ato muito meritório e a Liga merece, por todo o trabalho que tem feito até aqui. E merece também todas as palavras que foram ditas em relação ao comandante Marta Soares, presidente da Liga, cessante, vai sair por vontade própria, mas que tem feito, sem sombra de dúvida, um papel importantíssimo em defesa daquilo que são os direitos dos bombeiros, a dignidade dos bombeiros, o bom nome dos bombeiros. Acho que o país lhe fica a dever muito, os bombeiros lhe ficam a dever muito. Esta é uma função onde a obra nunca está completa e, portanto, é impossível pensar que alguém sai com tudo realizado. Ele próprio disse que não conseguiu tudo, era impossível que isso acontecesse, mas acho que temos todos que dar os parabéns e um sincero agradecimento ao comandante Marta Soares por tudo aquilo que tem feito em prol dos bombeiros. O estado mais participado em que os bombeiros são hoje um requisito para a ocupação daquilo que é o quadro de uma nova estrutura prevista no âmbito do sistema de gestão integrada de fogos rurais. Os portugueses apreciam sobretudo os resultados e é por isso, sabendo que são os bombeiros voluntários, que em mais de 90% das ocorrências são os primeiros a chegar, se a eles se deve aquilo que é um resultado que se traduz em quase 95% das ocorrências terem nestes quatro anos sido resolvidas na primeira hora, isto é, na intervenção inicial e isso deve-se a quem lá chega primeiro e quem lá chega primeiro é, normalmente, o bombeiro voluntário da zona em que a ocorrência se verifica. Para conhecer que mesmo uma estrutura mais ampla e ambiciosa não podia prescindir, disse o Sr. Ministro, dos bombeiros como coluna vertebral, na hora da verdade, quem está lá? São os bombeiros voluntários. Isto estão por uma razão muito simples, porque estão por natureza mais próximo das populações e no dia em que deixarem de estar. Então isso significa a desertificação e a morte de uma parte substancial do nosso país. Porque são a garantia na renovação, mesmo da idade, são a garantia de que não partem os mais jovens para sempre, que ficam. E que ficam e continuam a crescer bombeiras e bombeiros, muitos deles, na linhagem dos seus familiares. E ficando dão vida àquilo que em tantos casos já são interiores muito abandonados e certamente muito desiguais relativamente a outras partes do território português. E sobretudo a presença fortíssima dos bombeiros voluntários na sociedade portuguesa ao longo destes anos. É secular? É secular. Estão agora uma a uma a ser celebradas as várias instituições por mais de 100 anos. Uma a uma. É impressionante. O país nem tem a noção disso. De como é mais de 100 anos. E em algumas bastante mais de 100 anos. E aquilo que lhes devemos. E a minha última palavra é precisamente para as bombeiras e os bombeiros de Portugal. Sem eles, o país não seria o mesmo. Não seria o mesmo. Não seria o mesmo naquilo que é em natureza. Não seria o mesmo naquilo que é em pessoas. Eles, além de mais, criam fraternidade. Criam solidariedade. Criam aquilo que é a força do nosso tecido social. Nas horas boas, de alegria, de euforia, nas horas más, de tristeza ou tragédia. Estão lá sempre. Sempre. Os mais velhinhos, os de média idade, os mais devinhos. Estão rigorosamente lá sempre. E isso não tem preço. Também aí temos a agradecer aos bombeiros. Não é o que fizeram nesta pandemia. É o que fazem no socorro, na saúde. No transporte dos que mais necessitam. Todos os dias dos anos. Em todos os anos das suas vidas. Agora na pandemia nota-se mais. Porque é mais urgente e é mais necessário. Mas fazem isso. Desde que me recordo. Criança. Estavam lá eles. A transportar. Porque não havia ninguém mais a transportar. Não havia inema. Havia bombeiros. Não havia autoridade de proteção civil. Havia bombeiros. Não havia a intervenção, aliás, tão importante das forças de segurança. Neste domínio. Eram nesses. Vários domínios com a influência que tem hoje. Havia bombeiros. Os bombeiros estiveram sempre lá. E vão estar sempre lá. E é isso que, como apresentar à República Portuguesa, vos queria agradecer. Tchau. Tchau. Tchau.